Aleluia, você está feliz de estar na casa de Deus? Coloca a mão no teu coração e diz Senhor Jesus, que essa noite seja tudo que eu preciso para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Diga Senhor Jesus, aqui eu estou, porque creio que somente o Senhor pode fazer coisas impossíveis. Senhor Jesus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Eu quero sair daqui diferente de como eu cheguei. Amém e amém. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado, diga que bom que você está aqui e tome o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não sei você, mas eu estou tremendamente animado, porque eu creio que o Senhor preparou essa semana para ela culminar nessa noite e nesse momento que pode ser um grande divisor de águas na nossa vida. O tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo é quem disse. E se você alcançar, abrir o teu coração de tal maneira, que essa palavra, mais do que ela entrar no teu ouvido, ela penetrar no teu coração, eu não tenho dúvida, de verdade, que a tua vida vai mudar, porque, para mim, essa palavra aqui, ela é basicamente o sentido da vida. É quando você altera algumas coisas, é quando você ajusta algumas coisas, e a tua vida parece que ela cai no trilho certo, e ela deixa de ser aquela montanha russa de altos e baixos, e feliz, triste, de alegre, cabisbaixo, de bem uma hora, de mal outra hora, e aquela coisa onde você, parece que você está num liquidificador, sabe? Está tão ruim o negócio, você está sendo jogado de todos os lados, e quando eu falo você, eu falo da tua casa, da tua família, do teu negócio, enfim, de todas as áreas da tua vida. E para mim, esse tema, ele é algo que, se você entende, e você vai dizer, meu Deus, porquê que eu não fiz isso a vida inteira? Porquê que eu não entendi isso antes? Porquê que eu estou sofrendo tanto? Porquê que a minha vida é assim? Que se eu tivesse entendido isso, você vai ver que a vida é uma beleza, a nossa trajetória na terra é uma trajetória de bênção, de paz, de alegria, e você vai ver que não há motivos pelo qual você se preocupar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, não há motivos nenhum para você se preocupar. Eu vi um vídeo essa semana, e esse vídeo dizia o seguinte, quando você entra num ônibus, você não conhece o motorista, você não sabe quem ele é, você não sabe onde ele mora, você não sabe se ele tem filhos, você não sabe se ele é experiente, se ele é alguém novato, mas quando você entra dentro do ônibus, você senta lá e relaxa. Quando você entra dentro de um avião, você não sabe o nome do piloto, você não sabe se ele é alto, baixo, você não sabe nada, mas você senta lá no avião, e você simplesmente acredita que ele vai chegar ao destino. Quanto mais você conhecendo Deus, Criador do céu e da terra, aquele que te formou, conduzirá a tua vida, se você simplesmente decidir crer, que a tua vida está na mão dele, que a tua família está na mão dele, então não há com o que você se preocupar, presta atenção, existem algumas frases, que são extremamente conhecidas, uma delas é independência ou morte, e você sabe que quem disse isso foi Dom Pedro I, alguém um dia disse a frase célebre dizendo, eu tenho um sonho, e você sabe que quando você ouviu isso, era Martin Luther King dizendo, Neil Armstrong quando foi a lua, se é que ele foi, vamos dizer que ele foi, ele disse o seguinte, é um pequeno passo para o homem, mas é um grande passo para a humanidade, e são pequenas frases, que quando você ouve, você diz o seguinte, quem falou foi ele, quem falou foi ele, quem disse isso foi tal, alguém um dia disse o seguinte, você não é todo mundo, quem é que diz isso? Você sabe que é a mãe que fala isso, não é todo mundo, então você já sabe que ali está a tua mãe, te dizendo algo, mas alguém um dia disse o seguinte, está consumado, ou seja, está pronto, está terminado, não há nada mais a se fazer, ou seja, eu não sei porque você espera algo, que Jesus já fez na cruz do Calvário, e quem disse está consumado, foi o próprio Jesus, quando você olha isso, você vai ver que a grande pergunta, não é o que essa pessoa disse, para mim, o que essa pessoa disse, ou o que estão dizendo, ela não tem tanta importância, se não quem disse, e na maioria das vezes, você vai descobrir que a tua vida, ela é pautada, por aquilo que dizem, e não por quem diz, a grande verdade, é que se você compreendesse, que você entender quem disse, quem é que está falando, esse peso, da responsabilidade, de quem está falando algo, ele muda todo o jogo, ele muda toda a trajetória, ele muda a tua vida, porque na maioria das vezes, a gente quer saber, o que é que está sendo falado, mas não quem é que está dizendo, e aí você descobre, que no decorrer do tempo, da tua vida, quem disse, é muito mais importante, do que a mensagem, que está sendo dita, quando você abre a tua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu gosto desse texto, porque ele é um dos textos, mais especiais da Bíblia, porque fala de alguém, que tem um plano, acerca de mim, mesmo que eu não tenha plano nenhum, mesmo que eu não tenha ideia nenhuma, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não tenha, objetivo nenhum, na minha vida, mas esse texto em especial, ele fala de um Deus, que tem um plano, acerca de mim, e outra, esse plano é um plano perfeito, tem começo, meio e fim, e o final desse plano, é um final de alegria, e de prazer, diz o texto, porque sou eu, quem conhece os planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, para mim, não é importante, em si o plano, mas é quem está dizendo, que tem um plano, quem está dizendo, que tem um plano, é o Senhor, e Ele diz, planos de fazê-lo prosperar, e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro, tu sabe que há uma quantidade enorme, de pessoas que estão vivendo, basicamente, de maneira limitada, porque acreditam, que nasceram para viver, exatamente como estão vivendo, há pessoas que acreditam, que não podem ser felizes, outros acreditam, que não podem prosperar, outros acreditam, que não nasceram para dar certo, outras pessoas acreditam, que seu casamento, nunca será restaurado, a sua saúde, nunca será restaurada, e você vai ver, que na verdade, a tua vida, como ela está sendo, regida agora, nesse exato momento, é fruto daquilo, que você acredita, daquilo que alguém, um dia disse, daquilo que quem sabe, um dia você ouviu, e isso de verdade, tornou-se uma realidade, na tua vida, agora, quando você cresce, ouvindo, que você não vai dar certo, que você não vai avançar, que você é alguém, que não tem talento, que não tem capacidade, que você não tem dom, uau, olha quem chegou, uma salva de palmas, para esse casal, antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca, mas tudo bem, e você cresce, dizendo, olha, você nunca vai ser alguém, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser alguém, que vai ter o seu próprio negócio, e você cresce com complexos, e você cresce com complexos, você cresce com ideias, e isso na verdade, é quem você é hoje, e aí você vai ver, que no decorrer do tempo, na maioria das vezes, você é bombardeado, por ideias, e pensamentos, dentro da tua cabeça, e esses pensamentos, quase todos eles, são ilusões, eles não existem, mas quando você alimenta eles, eles se tornam uma realidade, na tua vida, você vai descobrir, que aquilo que você ouve, faz de você, aquilo que você é hoje, quem é que convenceu você, que você não pode ser feliz, eu pergunto para ti, quem é que convenceu você, que você precisa ser, exatamente dessa maneira, quem é que disse para você, que você nunca, nunca, poderia ser alguém relevante, quem é que disse para você, que você nunca seria alguém importante, quem é que disse para você, que você precisa morar, na mesma casa que você mora hoje, quem é que disse para você, que você nunca poderia, avançar, subir, crescer, chegar a ser alguém diferente, quem é que falou para você, e você acreditou de tal maneira, que você pegou algo, o que você ouviu e transformou na grande realidade da tua vida, porquê é que as pessoas hoje estão depressivas, porquê é que as pessoas estão infelizes, porquê é que os casamentos não dão certo, porquê é que o pai está do lado do filho de outro, porquê é que você passa 30, 40 anos da tua vida vivendo de uma maneira completamente limitada do potencial que Deus colocou, do plano que Ele tem para você e você está tão longe desse plano que o Senhor tem para a tua vida, quem é que disse para você isso? E quando eu começava a refletir sobre isso, eu consegui entender que na maioria das vezes algumas coisas falam para nós, livro de Números capítulo 13 versículo 32 ao 33 e a primeira coisa que fala a nós, ao nosso ouvido, ao nosso coração, são as circunstâncias que nos rodeiam e espalharam entre eles, os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra e disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vivem são de grandes estaturas vimos também os gigantes, os descendentes de Anak diante de quem pareceríamos gafanhotos nós a eles e o versículo 33 termina dessa maneira, sabe o quê? Muitas vezes parece que todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas falam a nós, elas falam ao nosso ouvido e sabe, é um grande problema você ouvir as circunstâncias que você está vivendo, porque muitas vezes você olha alguém sorrindo lá no Instagram, ele está lá batendo foto e parece que está tudo certo com ele, mas a grande verdade é que a vida dele é uma grande porcaria e ele está lá chorando, está sofrendo, ele não tem sentido nenhum e do outro lado você vê quem sabe alguém que está passando por uma grande dificuldade, porém você não sabe que quem sabe o Senhor está ali com ele está ajudando ele, e você descobre que muitas vezes quem sabe o camarada que está na cisterna e de repente ele é empregado de alguém e de repente algo ruim acontece, ele é jogado na cadeia, em seguida o plano de Deus vai colocar ele como governador, agora você precisa entender que as circunstâncias falam acerca de quem você é, e se você ouve essas circunstâncias, o grande problema é que elas vão consumir a tua vida, e aí você olha para a tua realidade e você vai descobrir que as coisas não funcionam como você esperaria que funcionasse, se você olhar as circunstâncias você vai descobrir que o gigante que está te afrontando hoje, ele diz algo, se você olhar as circunstâncias você vai ver que o mar que está na tua frente, ele está te dizendo algo, se você olhar para trás, você vai descobrir que o exército que vem contra você, ele está dizendo algo, se você olhar para a rede vazia, que você pescou a noite inteira foi lá, jogou, trabalhou incansavelmente e não pegou um único peixe, essa rede diz algo, essa rede diz que você é um fracassado essa rede diz que o teu trabalho não tem resultado, essa rede está dizendo que aquilo que você fez não valeu a pena quem sabe o punhado de farinha e um bocado de azeite que você tem na tua casa, diz algo olha, você não prospera, você não cresce, se você começa a ouvir as suas circunstâncias você vai descobrir que algo terrível acontece na tua vida essa realidade que você está vivendo, ela não dura apenas um tempo, ela pode durar a vida inteira sabe quantas pessoas, elas estão presas numa pequena circunstância que era temporária e até hoje ela não foi embora diga para a pessoa que está do teu lado as circunstâncias elas falam ao teu coração deixa eu dizer algo para você quem sabe hoje a tua dispensa, quando você abre na tua casa, ela está dizendo algo quem sabe o carro que você tem, ele está dizendo algo para você quem sabe quando você abre o aplicativo do teu banco e lá tem um saldo bancário, ele está dizendo algo para você sabe porquê? porque as circunstâncias falam quando as circunstâncias falam, o que é que você deve fazer? deixa eu dizer algo que quem sabe vai tocar no teu coração quando os ventos batem forte quando as ondas se levantam quando quem sabe o mar tenta te engolir e a escuridão se aproxima de você tenha em mente que Deus é poderoso para trazer livramento na tua vida e não existe circunstância no mundo que possa destruir quem você é o plano que Deus tem para você agora, presta atenção ou você olha para o plano que Deus tem para a tua vida ou você olha para a realidade que você está vivendo alguém está dizendo algo Deus está dizendo que tem um plano poderoso para você mas a realidade que você está vivendo está dizendo algo completamente diferente está dizendo algo completamente oposto Gênesis capítulo 28 versículo 15 diz eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá e eu o trarei de volta a essa terra não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi você tem promessa da parte de Deus então fique ouvindo as promessas do Senhor e não escute as circunstâncias que estão vivendo hoje que você está enfrentando sabe qual é o grande problema de você viver altos e baixos é que você tira os teus ouvidos da promessa de Deus e você começa a ouvir as circunstâncias aquilo que está ao teu derredor agora quando você olha para essa palavra e você diz quem é que está falando Deus tem algo para mim Ele tem um plano para a minha vida Ele tem um plano para o meu casamento Ele tem um plano para a minha saúde Ele tem um plano para a minha vida financeira Ele tem um plano para o meu ministério Ele tem um plano comigo a circunstância ela é passageira o problema é quando nós fechamos os nossos ouvidos para Deus e nós ouvimos aquilo que está ao nosso derredor olhe para a pessoa que está do teu lado diga jamais ouça as circunstâncias que você está vivendo elas são momentâneas escute a voz de Deus e viva os melhores dias os melhores sonhos o projeto dele para a tua vida por isso que eu estou falando para você o que eu faço estou vivendo uma coisa eu digo tudo certo está tudo tranquilo essa circunstância ela não vai falar mais alto do que a palavra do meu Deus acerca da minha vida acerca da minha casa acerca da minha família pastor mas você não está você não está vendo a realidade a realidade eu estou vendo porém eu não estou ouvindo a realidade eu estou ouvindo a promessa que um dia Deus liberou para mim é isso que eu ouço a voz de Deus acerca de mim daquilo que Ele me prometeu Lucas capítulo 5 versículo 4 e versículo 5 tendo acabado de falar disse a Simão vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem a rede para a pesca Simão respondeu mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo vou lançar as redes primeiro as circunstâncias falam para você e você pode ouvir elas e você viver em altos e baixos porque a vida é assim ora você está bem ora você está mal ora as coisas dão certo ora as coisas não dão certo isso é a vida se você ouve isso você está em apuros agora Deus Ele permanece fiel a segunda coisa é você ouvir a tua experiência aquilo que aconteceu no teu passado quando você olha para essa palavra o que Pedro está dizendo falou Senhor Jesus tudo certo trabalhei a noite inteira nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada ele quase que ele foi iludido a ouvir a voz da experiência sabe porque muitas vezes as coisas não dão certo na tua vida é porque você tem tanta experiência você tem tanta frustração você já viveu tanta tristeza na tua vida que você acabou de perceber que parece que nada vai dar certo na frente e você diz não eu estou calejado eu estou pronto e pastor o que tu está me falando eu já o ano passado eu vivi o que tu está me falando o outro ano eu vivi só que presta atenção a tua experiência falando não é maior do que a voz de Jesus te dando um novo comando não interessa quanto de experiência você tem quem sabe você diz pastor eu já passei por isso pastor eu sei disso pastor eu vivenciei isso pastor já aconteceu comigo várias vezes e sabe qual é o grande problema da pessoa que é muito experiente sabe qual é ele não consegue ouvir o comando de Jesus a voz que ele ouve a voz da sua experiência sabe porque as pessoas hoje são depressivas eu nunca vi com todo respeito eu nunca vi uma pessoa pobre e depressiva mas eu já estou cansado de ver rico e depressivo sabe porquê porque ele tem tudo ele é muito experiente ele tem tudo ele é muito experiente e aí olha só a experiência dele fala mais do que a voz de Jesus a experiência dele fala mais do que a promessa a palavra a ordem de Jesus para a vida dele aí você descobre exatamente isso mestre a minha experiência diz que não o mar não está para peixe a minha experiência diz que não vai dar nada a lua está dessa maneira as coisas não vão funcionar porém eu não vou ouvir a minha experiência mesmo que eu sou um pescador muito experiente e eu sei que o senhor não é tão experiente tu é marceneiro eu sou pescador eu sei que a tua profissão é outra mas tudo bem eu vou deixar a minha experiência de lado e assim como tu disse eu prefiro ouvir aquilo que o senhor tem a falar eu prefiro ouvir a tua ordem eu prefiro ouvir o teu comando porque quem está dizendo és tu eu prefiro ouvir o senhor do que a minha própria experiência vou lançar a rede e a bíblia diz que ele colheu uma multiplicação de peixes abundante que as redes quase se rompiam elas quase vieram a pique sabe porquê muitas vezes você não consegue viver o novo da parte de Deus é porque você é bom demais em alguma coisa sabe porquê você não consegue experimentar a multiplicação sem limites uma alegria que não tem fim é porque você é bom demais em algo e a tua experiência ela não deixa você alcançar esse novo algum tempo atrás o pastor Jairo ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue ali tem uma mulher experiente 12 anos tentando ser curada e foi em todos os médicos até o dia que ela falou o seguinte a experiência não mas eu estou pronto para experimentar o novo da parte de Jesus e o milagre aconteceu Sansão disse depois da milésima vez ele foi brincar com Dalila ele disse ah eu vou sair e Deus vai estar comigo porque a experiência me diz isso e aí ele descobre que Deus já não estava mais com ele toma muito cuidado com aquilo que você acha que você já viveu Deus tem mil maneiras de te abençoar Deus tem mil maneiras de restaurar tua casa restaurar tua família restaurar tua vida financeira e mais do que isso restaurar a alegria que não tem fim na tua vida a grande pergunta é quer viver o novo de Deus? diga o seguinte e Deus disse e o que Deus disse é suficiente mas eu sei fazer cálculos mas não interessa quando Deus cinco pães e dois peixes alimenta mais de 15 mil pessoas e sobra 12 cestos cheios a minha experiência diz que um punhado de farinha um bocado de azeite dá para fazer um pão come uma mulher e um filho essa é a minha experiência mas quando o homem de Deus libera uma palavra e sobre essa palavra você acredita as promessas de Deus começam a se cumprir na tua vida quem disse é mais importante do que aquilo que está sendo dito se eu pudesse chamar você aqui e ouvir teus testemunhos você ia dizer pastor olha meu passado foi dessa maneira minha vida foi assim e eu fiz isso e eu fiz aquilo e eu fiz aquilo e a minha experiência diz isso está tudo certo agora quando você encontra Jesus e ele libera uma palavra sobre a tua vida não interessa a tua experiência interessa que ele está te dando a oportunidade para você viver o excepcional o extraordinário um milagre que você nunca viveu antes foi isso que aconteceu com Pedro sobre a tua palavra porque você está dizendo eu deixo a experiência de lado e eu creio na tua palavra ela é única e suficiente para a minha vida você acha que você não pode viver algo diferente a partir de agora claro que você pode pastor mas eu estou tão calejado não interessa se você escuta e você entende quem está dizendo meu amigo é suficiente Lucas 5 5 e 6 Simão respondeu porque tu está dizendo eu vou lançar a rede porque tu está dizendo eu vou lançar a rede a minha experiência diz não mas Jesus diz sim e eu fico sempre com Jesus se você olhar para o teu passado você vai ver só coisas quem sabe dor sofrimento angústia solidão se você olhar para o teu passado você vai ver que não tem tantas coisas para você se alegrar como você acha que deveria a tua experiência ela é boa em partes só que na grande maioria das vezes ela bloqueia você de receber milagres da parte do Senhor agora quando você faz uma pausa e diz quem é que está falando é a minha experiência ok mas se Jesus está dizendo algo novo para mim eu vou viver algo novo mesmo que o oposto é completamente diferente a tua experiência diz que o teu marido não vai mudar mas Jesus está dizendo que ele vai mudar a tua experiência diz que a tua mulher não vai mudar mas Jesus está dizendo que ela vai mudar quem sabe vocês dois se reúnem e dizem olha a nossa vida financeira não vai mudar mas Jesus hoje quer dizer a tua vida financeira vai mudar quem sabe o médico diz olha a tua saúde não vai melhorar e aí Jesus diz sim a tua saúde vai melhorar mais importa quem está dizendo do que aquilo que está sendo falado escute isso Deus quer um plano perfeito para você quer que você viva de uma maneira tranquila não deixe com que a tua experiência altere a voz de Deus no teu coração 1 Samuel capítulo 17 versículo 33 1 Samuel 17 33 Saúl disse o seguinte você não tem condição de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade olha para a pessoa que está do teu lado diga as pessoas dizem sabe porquê você vive dessa maneira porque você escuta mais as pessoas do que aquilo que Deus tem para falar ao teu respeito sabe porquê você vive exatamente como você está vivendo porque você está sendo guiado por aquilo que as pessoas estão falando acerca de você Davi chega diante de Saúl e diz Saúl meu rei vou lutar contra o agolias e a primeira coisa que Saúl diz você não tem condição se eu que sou o rei preparado sou guerreiro sou mais alto do que todo mundo aqui se eu que sou preparado na guerra não vou enfrentar o gigante porque eu sei que eu vou perder quem dirá você que não sabe absolutamente nada Saúl disse Davi tem experiência e a experiência diz que não vai dar certo vencer o gigante Golias Davi responde para o rei da seguinte maneira dizendo rei eu também tenho uma experiência não tão grande quanto a tua mas eu matei um leão e eu matei um urso e eu fui vencedor agora meu rei eu não vou escute eu não vou enfrentar Golias com a minha experiência eu vou porque Deus disse que estaria comigo eu vou porque Deus um dia me ungiu para eu ser rei e ainda não sou rei e a promessa de Deus ela não falha ela não se quebra ela não ela não vai dar errado a promessa de Deus vai se cumprir eu vou porque Deus disse que estaria comigo eu vou porque Deus falou que iria me acompanhar eu vou porque Deus falou que iria me proteger eu vou porque Deus falou que iria me dar vitória estão falando algo para você e você está ouvindo escute, você viverá uma vida infeliz na terra se você ficar ouvindo o que todo mundo diz, agora o que Davi está dizendo, olha meu rei, eu vou porque Deus está comigo, Isaías 54, versículo 17 Isaías 54 17, a parte A, diz o seguinte, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá mas você não pode contra esse desafio, eu posso porque Deus está comigo Ele disse que estaria comigo mas você não pode fazer isso, eu posso sabe qual o grande problema? você valida mais o que o João, o que o Pedro o Tiago, a Maria, a Paula falam sobre você, do que aquilo que Deus falou a teu próprio respeito é tempo de você despertar para você viver algo novo é tempo de você despertar para enfrentar gigantes e sair vitorioso receber recompensa e começar a trilhar o caminho rumo a promessa de Deus para a tua vida mas se você ficar ouvindo todo mundo você nunca sairá do lugar nunca sairá do lugar agora quando você entende isso você diz meu Deus Deus disse que eu seria rei eu vou ser Deus disse que lutaria por mim e Ele lutou por mim Deus disse que estaria comigo e Ele está Deus disse que eu sou o escolhido e eu sou o escolhido a grande pergunta é Deus diz e se Deus diz e está dito como diria o ditado se alguém e se Deus diz e está dizido agora porquê que você vive assim como você está vivendo? quem sabe você está vivendo assim porque o teu patrão falou algo para você te deprimiu te deixou triste você chegou em casa descontou na tua família e aí tudo que Deus fala sobre você é menos importante do que alguém que está falando algo quem sabe você está vivendo assim porque quem sabe o teu funcionário falou algo para você quem sabe você está vivendo assim porque o teu pai falou algo a tua mãe falou algo o teu filho falou algo o vizinho falou algo o político falou algo não sei quem falou algo todo mundo está falando e você está ouvindo todo mundo faz assim comigo assim ó fala assim eu preciso tapar os meus ouvidos para todo mundo e eu preciso somente ouvir o que Deus tem para falar sobre a minha vida somente isso somente isso sabe porque muitas vezes Satanás usa pessoas usa pessoas para falar acerca de você e você crê que isso é uma verdade você crê que aquilo que essa pessoa falou ela tem um poder tão grande de atingir a tua vida ela muda as tuas emoções ela muda a tua razão ela muda a tua fisionomia ela muda a tua vida inteira porque alguém falou alguma coisa agora Deus está falando com você todo dia de manhã de tarde de noite Deus está falando algo para você eu tenho um plano para a tua vida eu te escolhi eu quero fazer você prosperar eu quero você eu quero fazer você um abençoador eu quero fazer de você um ungido eu quero fazer você da tua casa a casa mais abençoada eu quero fazer de você um homem uma mulher de Deus eu quero te dar paz prosperidade vida longa saúde eu quero te dar amor eu quero que você abençoe Deus fala contigo só que isso parece que não entra no teu coração e é por isso que você hoje está bem amanhã alguém falou você está mal depois você está bem você está mal você está bem e você está mal agora quando você tapa os teus ouvidos para todo mundo e você abre os teus ouvidos para Deus aquilo que Ele diz está dizido está dizido está suficiente ah mas você não pode quem disse se Deus disse que eu posso eu posso mas você não consegue quem disse se Deus disse que eu consigo eu consigo ah mas você vai começar um negócio novo quem disse é Deus que diz que eu vou é Deus que diz que eu vou prosperar é Deus que diz que eu vou ser curado é Deus que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor é Deus que disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é Deus que disse que eu e Deus vencemos gigantes ultrapassamos muralhas vencemos exércitos é Deus quem disse mas você não tem qualificação você não tem capacidade você não tem qualificação você não tem sobrenome você não tem conta bancária você não tem absolutamente nada não importa entra por aqui e sai por aqui agora Deus tem um plano perfeito para mim e eu acredito no seu plano e eu escuto o seu plano a voz de Deus é mais poderosa do que todas as outras vozes se Deus diz está dizido eu sei calma estou só fazendo uma brincadeira se ele diz está dito e eu me corri calma está dizido pessoal eu fiz uma brincadeira antes só para você se ligar escute isso aconselharam o cego dizendo para de clamar se esse camarada ouve todo mundo ele não seria curado dos olhos um dia chamaram uma mulher que veio derramar o perfume dá o dinheiro aos pobres ela não teria preparado o corpo de Jesus falaram que Paulo não era de Deus e se Paulo não era de Deus então quem seria de Deus sempre haverá alguém dizendo algo para você que você não presta que você não vale nada que você é isso que você é aquilo que você é isso é a coisa mais importante do mundo Deus falou que eu sou filho amado Deus falou que eu sou escolhido dele Deus falou que eu sou abençoado Deus falou que eu sou ungido Deus falou que eu tenho capacidade Deus falou que eu sou imagem e semelhança dele Deus falou que eu posso tudo é isso que importa todos os dias da minha vida eu vivo dessa maneira deixa eu encerrar essa palavra as circunstâncias falam a nossa experiência fala aquilo que nós vivemos as pessoas ao nosso redor falam mas a coisa mais terrível é quando você fala para você mesmo é como se você já internasse essas coisas e aí você vai descobrir êxodo capítulo 3 versículo 11 Moisés porém respondeu a Deus quem sou eu para apresentar minha faraó e tirar os israelitas do Egito possivelmente essa quem sabe é a grande frase da tua vida quem é você para fazer alguma coisa relevante quem sou eu porque você já acredita naquilo que foi falado você acredita nas circunstâncias você acredita na tua experiência você acredita nas pessoas e por último é você falando para você mesmo quem sou eu quem sou eu para ter um casamento quem sou eu para ser próspero quem sou eu para ser curado quem sou eu para ter alegria quem sou eu para ser feliz quem sou eu para sonhar grande quem sou eu para realizar projetos quem sou eu para que Deus me alto sou magro sou gordo eu sou branco sou negro eu não tenho estudo eu sou PHD eu sou aquilo e aí você vai descobrir que o último estágio de quem disse é quando você fala sobre você mesmo Moisés disse senhor eu sou gago não é nem a circunstância não é nem na minha experiência eu sei que eu sou gago eu sei eu sei que eu gaguejo sou pesado de língua aí você olha eu sou menor e a minha família mais pobre não é pela circunstância pela experiência ou porque alguém está falando é assim que funciona nós somos os menores da nossa família mais pobre nós não somos cegos da realidade de quem de fato nós somos jeremias disse eu sou apenas um menino eu estou falando exatamente isso agora como é linda a resposta de Deus para Moisés êxodo 3 do 3 ao 14 êxodo afirmou assim eu estarei com você essa é a prova de quem sou eu quem o envia quando você tirar o povo do Egito vocês prestarão culto a Deus nesse momento versículo 13 Moisés perguntou quando chegar diante dos israelitas e lhe disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele o que eu lhe direi versículo 14 Deus diz a Moisés ou disse Deus a Moisés eu sou o que sou é isso que você dirá aos israelitas eu sou me enviou a vocês uau o eu sou me enviou a vocês o eu sou somente isso o eu sou diga isso para eles você prefere ouvir as circunstâncias você prefere ouvir a experiência você prefere ouvir as pessoas ou você prefere ouvir o grande eu sou te falando algo eu sou o que você precisa Moisés eu sou o que você necessita eu sou aquilo que você busca eu sou aquilo que te falta eu sou a tua ajuda eu sou o teu refúgio eu sou o teu milagre eu sou a tua resposta eu sou a luz na escuridão eu sou a mão que te levanta quando você está afogado eu sou a cura quando você está enfermo eu sou a paz quando tudo parece está em guerra eu sou a sabedoria quando você não tem conhecimento eu sou a prosperidade quando você não tem recurso financeiro eu sou é eu eu sou diga para eles o eu sou está contigo sabe deixa eu falar algo para você do fundo do meu coração quando as circunstâncias estão caóticas diga para as circunstâncias o grande eu sou está comigo a voz dele fala mais do que vocês sabe quando você tiver muita experiência casca bagagem você olha para trás e diz o seguinte experiência que me trouxe até aqui fica tranquila porque o grande eu sou está comigo ele pode fazer algo novo agora já ele pode mudar a circunstância ele pode pegar a minha experiência esmagá-la como se fosse absolutamente nada porque o grande eu sou está comigo sabe quando as pessoas falarem não vai dar você não diga para elas o seguinte o grande eu sou falou comigo e ele é tudo que eu preciso ele é tudo que eu necessito ele é tudo que eu preciso e está suficiente mas você não pode ter uma casa própria quem é que disse se o grande eu sou está comigo eu não posso trocar o carro porque se o grande eu sou está comigo eu não posso ter o meu negócio próprio como não se o grande eu sou está comigo eu não vou ser curado da minha enfermidade quem disse se o grande eu sou está comigo eu não posso ser feliz porque a depressão está me abraçando eu já estou afundado nesse negócio diga para ele o grande eu sou está comigo e é suficiente é pleno é bastante todo milagre virá quando você ouvir o grande aleluia tudo é possível tudo é possível se o grande eu sou está contigo por isso que no novo testamento você vai encontrar inúmeras vezes a palavra quem tem ouvidos para ouvir ouça porque há um clamor de Deus para que você pare de ouvir as circunstâncias a tua experiência as pessoas ao teu redor e até mesmo você há um clamor dizendo olha quem tem ouvidos para ouvir ouça apocalipse 21 versículo 5 se coloca de pé eu quero orar por você há um clamor de Deus para que você venha viver algo diferente aquele que está sentado no trono disse quem é que disse aquele que está sentado no trono é o rei dos reis é o senhor dos senhores ele está dizendo algo para você nessa noite pastor mas minha situação é brava mas ele está dizendo algo para você pastor a minha experiência diz algo mas ele está dizendo algo para você pastor as pessoas falaram algo a meu respeito e elas continuam falando mas Deus quer dizer algo para você quem sabe você mesmo os teus pensamentos dizem algo para você mas a palavra de Deus diz aquele que está sentado no trono disse estou fazendo nova todas as coisas e acrescentou escreve essa parada aí porque isto são palavras verdadeiras e dignas de confiança aleluia você imagina que o rei dos reis senhor dos senhores você imagina que Jesus Cristo ele está dizendo algo eu tenho algo novo para você escreve isso daí escreve porque eu sou digno de verdade e digno de confiança deixa eu dizer algo para você alguma vez Deus te desamparou alguma vez Deus te deixou na mão alguma vez Deus não realizou um milagre na tua vida todas as vezes você vai ver que Deus estava contigo é tempo de levantar uma geração que feche os ouvidos para as circunstâncias feche os ouvidos para o seu passado a sua experiência feche os ouvidos para aquilo que estão falando feche os ouvidos para si mesmo e abre os ouvidos para aquele que está sentado no trono é tempo de nós vivermos algo novo em nome de